Olá, paz e luz ao teu coração. Eu não abro mão de falar isso, porque são afirmações como se fossem mantras. E é, na verdade, mantras. São repetições que eu faço nos vídeos para desejar paz e luz ao teu coração e ao meu também. Tá certo? Sejam todos bem-vindos ao meu canal Amor e Consciência. Hoje vamos falar sobre o valor da amizade. Você tem amizade com muitas pessoas? Tem? Que ótimo! Mas são amigos sinceros? Você já testou seus amigos? Eu adoro quando sou testado pelos meus amigos e eu também gosto de testar. Mas não assim aquela coisa paranoica, de ficar no pé. Não, não. A amizade é uma coisa muito profunda. Por exemplo, um homem e uma mulher, além de se amarem, de terem o seu toque, de terem a sua sexualidade aflorada, trabalhando nisso, ter o seu prazer, também pode ter uma amizade. Vai ter hora que os dois vão ter que sentar na mesa e conversar sobre os filhos, sobre a situação financeira. Então, um tem que ser amigo do outro. Então, veja que não é amizade só de homem com homem e mulher com mulher. Isso são preconceitos. Homem pode ter, sim, amizade com mulheres e mulheres com os homens. Eu tenho várias amigas que são amigos, mas são mulheres. E nós nos respeitamos muito. Falamos de tudo nessa vida. Então, veja o valor de uma amizade. É uma coisa preciosa. Isso é ouro que você tem. Mas, uma amizade verdadeira. Vamos supor que você dá uma festa. Veja que triste isso. Você vai dar uma festa. E você dá a festa. E convida lá 100 pessoas. Vamos supor. Gente, bastante, né? Mas sempre tem uns penetras que entram lá, 30, 40, 50 a mais. Ou que foi convidado de convidado, porque se convidou e tal. Não importa. De 200 pessoas que estavam na... Vamos supor que depois passou as festas. A sua festa. E você adoeceu. Tomara, Deus, que não aconteça isso. Mas é só um exemplozinho. E você está no hospital. Sabe quantas pessoas daquelas 200 vão te visitar? Se for duas, três ou quatro, você está no lucro. Aí você vai dizer, nossa, que pessimismo. Não, é realidade. Porque as verdadeiras amizades são as coisas inquebrantáveis. Pode envergar para a esquerda, para a direita, mas não quebra. A verdadeira amizade faz com que a pessoa, naquele momento, se toque. Ele está precisando de mim. Ela está precisando de mim. Então eu vou dar um apoio, eu vou dar uma força. Você não vai fazer por ele o que ele tem que fazer por ele. Mas você pode ajudá-lo, ajudá-la naquilo que precisar. Então, eu só dei um exemplozinho assim, quase que forçado. Mas é verdadeiro. As pessoas, você vai testar na hora da doença ou na hora do dinheiro. As vezes, eu já ouvi essa expressão. Eu não emprestei o dinheiro para aquele meu amigo porque eu não queria perder a amizade dele, porque eu tenho muito carinho por ele. Ou é, você vai perder a amizade porque emprestou o dinheiro, eu sei que ele depois não vai me pagar e ele vai sumir, desaparecer. Então eu perco o dinheiro e perco o amigo. Eu já vi essa expressão. Vamos colocar assim, na realidade, se essa pessoa, você emprestou porque você quis emprestar, porque ela está precisando, e ela não te pagou, então ela não é uma pessoa verdadeira, só se ela não poder pagar. E aí ela vai te explicar e você vai saber por que você está emprestando. E se você sabe que é teu amigo verdadeiro, uma amiga verdadeira, não vai querer te enganar, mas está realmente precisando. Mesmo que você não receba aquele dinheiro de volta, mas você ajudou um amigo, uma amiga a sair do sufoco, principalmente financeiro, então você realmente é amigo daquela pessoa. Porque muitas vezes a gente só tem colegas. No trabalho, por exemplo, tem gente lá que todos são colegas. colegas de ficar trabalhando junto, oi, tudo bem, como vai você e tal. Salva uma exceção, outra que se faz uma amizade. A amizade é mais depurada. A amizade rola uma química. É igual relacionamento entre duas pessoas. Não basta só rolar a sexualidade, o desejo, o prazer. É preciso ver com quem você está lidando, porque isso pode despertar em qualquer um. Mais tarde, se a gente não for ver direitinho, a gente acaba percebendo que aquela pessoa não tinha nada a ver com a gente. Era apenas o sexo que estava aflorando. Não é errado, porém, só isso é insuficiente. Então, quais são os valores que você dá para uma verdadeira amizade? Quais são as pessoas que você realmente, no seu julgamento, sente que são suas amigas? Pelos atos, pela maneira de falar, ou que você também é amigo delas, porque elas também podem te questionar? Por que não? A recíproca também é verdadeira. Então, a melhor forma que eu vou colocar, que eu acho a melhor forma de se viver, de perceber isso, é quando você é autêntico. Quando você é verdadeiro, você sente na alma se essa pessoa é um amigo ou uma amiga. E que você não tem que fazer nada, tudo por ele. E também não fazer nada. Fazer aquilo que for preciso. Naquilo que ele precisar, naquilo que ele está te solicitando. Ou quando não está precisando de você, ter uma amizade sincera, de passear juntos, de ir em lugares, de frequentar sua casa, de frequentar a casa dele. Essa amizade também não é só por necessidades. Tá certo? Paz e luz ao teu coração. Até o próximo Momentos de Amor e de Consciência. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.